E a gente fala agora sobre o cartão de crédito. Consumidores do serviço de cartão de crédito agora podem ficar um pouco mais tranquilos, um pouco mais aliviados. A taxa do rotativo, gente, aquela que é cobrada quando é pago apenas o valor do mínimo do cartão, da fatura, agora ela passa a ser limitada, tá? A reportagem é do Emerson Ilha. José já foi uma das pessoas que sofreram com altos juros cobrados pela taxa de rotativo do cartão de crédito. Ele conta que a dívida foi tão alta ao ponto de precisar recorrer a um empréstimo. Eu deixei, falei, vou pagar só o mínimo, né? Falei, o outro mês eu consigo pagar, né? Liquidar. Onde é que foi que eu não consegui? O juro foi demais. Ficou de um jeito que sem possibilidade de conseguir mais quitar essa conta aí, esse rotativo aí. Como que você solucionou esse problema? Ah, depois de muito tempo eu negociei, né? Porque eu peguei um dinheiro, acabei negociando e paguei. Mas, assim, num tempo mesmo eu não consegui mais acompanhar esse juro, esse rotativo, eu não consegui pagar. Foi depois de muito tempo que eu negociei. Já no caso de Alexandre, a cobrança se tornou o caso de justiça. Já aconteceu de eu pagar o mínimo duas vezes seguidas e o banco dividir o restante automaticamente e colocar juros em cima. Minha dívida passou de R$ 6 mil e pouco para R$ 20 mil. E eu tive que recorrer à justiça e fazer acordo com eles. Você conseguiu solucionar esse problema ou ainda não? Eu já solucionei porque eles já me fizeram a oferta de eu pagar a dívida inicial. Mas demorou alguns meses e, inclusive, eu fiquei com restrição no nome. O Wagner conta que sempre conseguiu pagar a fatura do cartão em cheio e nunca sofreu com a taxa do rotativo. Então, eu nunca sofri porque, na verdade, a gente sabe que o juros é bem abusivo, mesmo agora, com o limite de 100%. Mas, anteriormente, os juros eram muito altos, sem limite. Então, eu sempre prefiro pagar a fatura cheia para evitar um acúmulo de dívida. Começou a valer, neste ano, a limitação da taxa do rotativo dos cartões de crédito. Agora, quem paga a fatura mínima do cartão terá os juros limitados a 100% sobre o valor da dívida. O que não acontecia antes. Em novembro de 2023, por exemplo, a taxa média do rotativo estava em 431,6%. Em julho de 2023, a taxa chegou a 445,7%, a maior já cobrada pelo mercado financeiro. A nova lei foi sancionada nesta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e faz parte do pacote de regras promovido pelo programa Desenrola Brasil, do governo federal. O economista Edir Viegas detalha como vai funcionar a cobrança com a limitação das taxas. Se você tem hoje uma dívida, usando como exemplo, de R$ 1.000, você cai no rotativo. Na data do pagamento, por um motivo ou outro, você não conseguiu pagar, o banco parcela. Vamos imaginar que o banco tenha parcelado essa dívida em 24 vezes. Ou que você tenha pago 10% dessa conta de R$ 1.000. Só de juros, para você ter uma ideia, ao final do 24º mês, você terá pago R$ 2.673. Uma dívida de R$ 1.000 pulou para R$ 2.673. Desse total, R$ 1.773 diz respeito apenas aos juros. Aí não estamos falando nas multas e nos tributos. Veja que é uma situação muito difícil. Com as novas regras, vamos imaginar que você entrou no crédito do rotativo. Não pagou na data R$ 1.000 e o banco parcelou. Seja em 24 vezes ou 12 meses, o valor final não pode ser maior do que a dívida original. Se você deve R$ 1.000, você não pode pagar mais do que R$ 2.000, que seria o mesmo valor. R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 2.000 no máximo. A nova regra não deve impactar os lojistas, pois, por lei, o comércio tem garantia de recebimento do valor total da compra. Mas a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, alega que o limite de taxas pode impactar na oferta de crédito aos consumidores. Segundo dados do Banco Central, cerca de 50% dos usuários do cartão de crédito estão inadimplentes com o serviço. Cerca de 75% das compras são feitas no método de parcelamento, segundo a FEBRABAN. De acordo com o economista, os juros cobrados anteriormente no Brasil eram elevados. O que alega os bancos e as financeiras e operadoras de cartão de crédito para ser um juro tão alto aqui no Brasil? Olha, os juros são altos por causa da inadimplência. Então, se muita gente não paga, os bancos dificultam o acesso aos empréstimos, aos cartões de crédito. E aí por quê? Porque a culpa é do consumidor. Mas aí a gente faz a conta ao contrário. Os juros são altos no Brasil em função da inadimplência ou a inadimplência no Brasil é alta em função dos juros elevados? É aquela conta. Cada um é o copo cheio e o copo meio cheio. Válido para os dois lados. O consumidor tem a sua razão. Olha, o juro é muito alto, isso me dificulta pagar. Aí vem o banco e fala, não, os juros são altos porque você não consegue pagar. É uma conta que não fecha. A nova regra também garante a portabilidade da dívida. Agora o consumidor pode transferir o valor da cobrança no cartão de um banco para o outro sem restrições. De acordo com a lei, o objetivo é estimular a competitividade de juros entre as instituições financeiras. Outra novidade é a transparência. A partir de julho, o demonstrativo deve apresentar as operações de crédito, assim como os juros anuais, nominais e efetivos. As faturas também deverão informar valor total, limite restante, data de vencimento, valor dos encargos a serem cobrados caso haja pagamento de fatura mínima e custo efetivo total das operações de crédito.